Olá, democratizar a comunicação é dar acesso à sociedade não apenas à informação, mas também à produção. É um direito humano de liberdade, é o direito que todos nós temos de exercer à cidadania. Para analisarmos esse assunto, eu converso hoje com o Damien Miguel Lorette, advogado argentino, doutor em Ciências da Informação e coautor das Leis e Serviços de Comunicação Audiovisual da Argentina, que veio a Porto Alegre participar das comemorações dos 18 anos do jornal Extra Classe, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Também estão no programa, hoje, a professora Christa Berger, do Programa de Graduação em Comunicação da Unisinos, e o jornalista e sociólogo Marcos Rolim, professor do Centro Universitário Metodista do IPA. Bem-vindos, obrigado pela presença. Bem, nós estamos vivendo, neste momento no país, uma espécie de anti-efeméride, ou seja, uma lembrança negativa, mas necessária, de um período muito ruim para o Brasil, que foi o período da ditadura militar, da violência, da anticidadania e, principalmente, da censura à imprensa, ao jornalismo. E, neste momento, ao comemorar isso, de alguma maneira, nós também estamos acontecendo coisas com o jornalismo, aos jornalistas, violência aos jornalistas, e é sobre isso que nós vamos conversar. Queria que a gente comece fazendo um conceito, proponho a vocês, que qual é o nexo que nós podemos fazer entre a democratização da comunicação, ou a comunicação, o direito à informação, o direito à fala que todos nós temos, e a democracia como um bem humano, como um patrimônio da civilização. Essa é para começarmos a fazer a conversa. Bom, obrigado por a invitação. É algo complexo de explicar, porque é algo que se sente na pele. Há quem dizem que o modo de medir a quantidade de democracia em um país é o grado de respeito aos seus direitos humanos, e o grado de universalidade que têm seus habitantes para exercerlo. E há colegas que têm dito, e me parece que com muito acierto, que os pobres, quando são privados de sua voz, são dois vezes pobres, porque aumenta seu grado de vulnerabilidade. E por isso mesmo, e não necessariamente falando dos medios, mas a propósito disso, há quem plantear que o direito que mide a capacidade de um Estado de reconhecer os direitos dos seus individuos é a liberdade de expressão e o direito à protesta. Agora, se uno mide o direito de poner em conhecimento dos demais, de tomar a voz pública, só o uso de uma esquina da rua, estamos em 1780. Isso já desde há tempo, mas sustentivamente. Em o siglo XXI, essa esquina da rua são essas coisas, os estudos da televisão, os estudos da rádio, a capacidade de acceder a isso. E não só como convidados, mas também de que a sociedade civil tenha esses medios. assim como é impensável a democracia sem justiça social ou sem democracia econômica, nos meios de comunicação, a presença da democracia é a universalidade de ser ator e, além de ter um pedacito desses foros públicos. Olha, eu acho que talvez há várias conexões possíveis, mas, além do que foi dito, eu acho muito importante que a gente conceitue sempre a ideia de democracia, associando esse conceito à ideia de debate público. Uma democracia na qual não existe um debate público, é uma democracia sem substância, é uma democracia formal. O debate público é decisivo, porque é ele que permite que as pessoas possam participar do processo decisório. Quer dizer, se eu não tenho a discussão aprofundada, o debate, o aprofundamento dos temas, as informações necessárias, a chance de eu participar no processo decisório é muito pequena. E a chance de participar mal, errando, é muito grande. E por que isso está muito vinculado com os meios de comunicação? Porque não é possível, nas sociedades contemporâneas, se organizar qualquer debate público relevante sem a presença dos meios de comunicação social. Nós não temos mais condições de fazer o debate público nas ruas, em plenários, no Ágora. Nós precisamos dos meios de comunicação, precisamos da internet, precisamos da televisão, do rádio, dos jornais. E hoje, os meios de comunicação no Brasil, eles podem oferecer espaço para muitas coisas, mas dificilmente oferecem espaço para debate. O debate é uma raridade. Nós temos pouquíssimos programas na televisão brasileira, mas pouquíssimos de se contar nos dedos da mão, onde há um debate, com posições antagônicas, diferenciadas, enfim. A regra é um discurso único, uma interpretação superficial, que amesquinha a realidade, que vai construindo preconceitos. E por isso que esse tipo de opinião autoritária, violenta, intolerante, passa a ser uma coisa cada vez mais natural. De um lado e do outro. De um lado e do outro, porque o debate não existe. Então, sobra um espaço cada vez maior para a intolerância, independentemente de quais sejam as posições. Mas a intolerância de sobra no Brasil, isso tem muito a ver com a falta de uma substância mais democrática da nossa experiência. Professora. Pois é, talvez um dos direitos humanos mais difíceis de a gente traduzir é justamente o direito à comunicação. Parece que a gente consegue entender mais facilmente ou explicar o direito à saúde, à educação. Quando a gente trata da comunicação, a dificuldade se dá justamente, talvez, por essa afirmação de que a base da democracia é a liberdade de expressão. E como quem domina, eu agora estou falando em comunicação, não como a comunicação humana, mas a comunicação de massa, a indústria cultural, a mídia, esta, essa vai sempre reivindicar que a liberdade de expressão seja a dela. E vai negar, ou impedir, ou obstaculizar que se compreenda esse sistema. Então, o que você está dizendo, eu acho que é nesse sentido de que aquilo que nós deveríamos saber é justamente aquilo que não interessa que se saiba. E então, essa capacidade ou possibilidade que os meios de comunicação têm de silenciar ou de criar consensos, me parece que é o que dificulta que se diga ou se dê o lugar da comunicação como um direito. para a construção da democracia e para a cidadania. Então, acho que nós estamos lidando, de fato, com uma das temáticas muito difíceis, inclusive difíceis de explicitar, de falar sobre. E a relação entre democracia e democratização da mídia, acho que ela já está bastante compreendida por nós, mas ela é uma abstração para a sociedade, eu acho. O centro de liberdade de expressão, vocês não acham que ele foi sequestrado? E ele foi sequestrado individualmente, ou seja, como ele vem da ideia de um direito humano, ao dizermos que é cada um de nós e atribuirmos a esse direito humano uma dimensão justnaturalista, digamos, como indivíduo, todos se sentem no direito, inclusive os proprietários de jornais e revistas. Não é preciso nós atribuirmos ou dar uma discutida sobre essa questão da liberdade de expressão e esse direito, que na verdade me parece que é um direito difuso, ou seja, é um direito nosso, mas não é meu, exclusivamente nosso. Precisamos libertar o conceito de liberdade de expressão, lorais que tu acha. Eu nunca o havia pensado em termos de sequestro, mas estava pensando, por o que diziam os colegas recién, que durante muito tempo nos disseram que a liberdade de expressão era equivalente à ausência de censura do Estado. Claro. Sobre todo nos países de democracia transicional ou de reconstrução de saídas de dictadura, onde, efetivamente, os Estados faziam essa situação opresiva de revisar, prohibir, castigar e secuestrar periodistas e gente que fora atribuista público. A saída disso, compartilha incluso por muitos meios de comunicação ao longo e ancho de América, era que agora há liberdade de expressão porque se acabou a censura. Mas isso é uma visão muito vieja e muito individualista e dificilmente tolerável em discussões serias. Não digo que não este afincada em uma posição doctrinaria, o que acontece é muito vieja, desconoce todo o desenvolvimento do direito internacional de direitos humanos. E já se disse, não nós, o a Corte Interamericana, o Tribunal Europeu, a Corte de Estados Unidos, isto é um direito de doble vía. É tanto individual como colectivo, implica contar com os meios técnicos necessários para usarlo, para exercerlo. A discussão passa, então, em como convencemos aos grandes operadores dos meios de que este direito não é só de eles frente ao Estado para não ser censurado, senão que também implica o direito de cualquera de acceder a um meio e fazer ouvir sua voz. Como se visualiza, como se passa, desde a academia, desde os sindicatos, desde a sociedade civil, a que o que era a vieja censura estatal, hoje se chama censura gerencial. Porque há um senhor, um escritorio, que diz, isto se passa e isto não se passa, segundo seus próprios interesses, ou os interesses de seus anunciantes. E isso tem que sincerar. E agrego um tema complicado. Há uma corrente muito forte, que se chama o acesso à informação pública. O nascimento do acesso à informação pública era o que planteava o companheiro. Que a gente pudesse decidir melhor quando tomava opções. Durante muito tempo, assim como a liberdade de expressão estive sequestrada como conceito, o acesso à informação pública era a ferramenta de como se controlavam as contas ao Estado, e não um direito humano que tinha que ver com o direito à verdade, com o direito à saúde, o direito à vivência, a negociação coletiva. A ampliação, a expansão de direitos requer militar-los para difundir o que há debaixo disso. Julinho, gostaria do tema do sequestro. Vamos lá, vamos lá. Eu acho um tema interessantíssimo. Primeiro, a liberdade de expressão é um direito fundamental, é óbvio, nós todos temos que ter muito apreço por esse direito. Há países no mundo, ditaduras que não respeitam, evidentemente esse direito que cerceia essa liberdade fundamental, isso tem que ser sempre denunciado. O curioso no Brasil é o seguinte, nós vivemos um período longo da ditadura militar onde esse direito não havia, as pessoas eram presas quando falavam o que pensavam, a imprensa esteve sob censura, parte dela, outra parte nunca teve esse problema de censura, porque ela sempre fez aquilo que os militares mandaram elas fazer. não precisavam ser censurados. Não precisavam ser censurados. Colaborativos. Foram colaborativos. Aliás, esse momento dos 50 anos do golpe no Brasil é um momento interessante para que você faça um balanço a respeito disso. Quer dizer, grande parte da mídia brasileira, me refiro a seus grandes grupos de comunicação, apoiaram o golpe militar, sustentaram o golpe militar, enriqueceram com o golpe militar. A Folha de São Paulo emprestou seus veículos, seus carros particulares para os torturadores da Albã fazerem campanas. Quer dizer, houve uma participação militante de alguns setores da mídia nacional no apoio à ditadura militar. Bom, todo esse processo foi ultrapassado, estamos num regime democrático, o Brasil vive o seu mais longo período de democracia em toda a sua história republicana e qual é a grande reclamação que aparece hoje nos donos dos veículos de comunicação social? Os riscos da censura, o fantasma da censura, o fantasma do controle. Como se houvesse, de fato, algum risco hoje de que a liberdade de expressão fosse debilitada ou fosse diminuída. O que se faz aí é uma mistura proposital de assuntos que são completamente diferentes. Jornais, revistas, têm liberdade absoluta e devem ter sempre de dizerem o que bem entenderem, sem pedir desculpas, sem pedir autorização para ninguém, respondendo, evidentemente, pelos abusos que praticarem. O sujeito publicou uma matéria, ela é ofensiva a alguém, o ofendido vai pleitear a reparação na justiça. Bom, isso é democracia. Na televisão e no rádio, não. Televisão e rádio, as coisas acontecem, devem ser pensadas de outra forma. Por quê? Porque se tratam de meios públicos que são explorados por empresas privadas mediante concessão. E há um capítulo na Constituição Federal que estabelece uma missão constitucional para esses meios, dizendo que a sua missão é preponderantemente de formação educativa. Então, se eu tenho rádios, emissoras de rádio, que são públicas, de todos nós, emissoras de televisão, que são públicas, de todas nós. Explorados comercialmente. Explorados comercialmente por concessão, mas ainda assim de propriedade pública. E há um comando constitucional que diz a missão desses meios é a educação do povo, então há coisas que não podem aparecer na televisão, nem no rádio. Isso não é censura, isso é uma compreensão a respeito da formação. Quer dizer, se eu tenho um preconceito homofóbico sendo divulgado no rádio e na televisão, eu estou contrariando a missão constitucional. E não acontece nada quando essas práticas se reproduzem no rádio e na TV brasileira. E não acontece por quê? Porque há um discurso sequestrado em defesa da liberdade de expressão. Então, há um tema aqui que deve ser melhor trabalhado. Eu acho que há uma diferença da liberdade nos veículos de propriedade pública que são concedidos a empresas privadas e no jornalismo tradicional, digamos assim. Isso vale para a internet, vale para outros veículos, outras mídias, que devem ser totalmente liberadas de qualquer orientação. Agora, rádio e televisão, repito, aquilo que a Constituição brasileira chama de meios de comunicação social são meios de natureza pública com comando constitucional. Isso tem sido quase que escondido no Brasil. Essa diferença nunca aparece efetivamente em qualquer discurso. Mas ela apareceu em um momento que eu agora estou lembrando e que foi muito, eu acho que educativo para essa discussão, um cantor, uma produtora que põe, que canta um tapinha só não dói ou uma música que incentivava de certo modo ou justificava que homens batam nas mulheres. E esse, isso foi em 2013, mas eu acho que é um caso muito exemplar. E uma ONG feminista, a Temes, entra com um processo contra e aí se pôde fazer essa discussão e por isso que eu acho que esse debate público, se a gente tivesse essas oportunidades de refletir sobre como ficou evidente ali. Não há censura sobre a música. Essa música pode ser gravada, posta à venda, porque é uma decisão do sujeito ir lá na loja, comprar esse CD e ouvir na sua casa. Agora, no programa de rádio e de televisão, essa música não pode. Não vai tocar. E aí, lembra, teve audiências públicas, esse caso foi para a justiça, e eu acho que foi um momento muito exemplar de fazer essa diferença entre o que é público e o que é, então, de interesse público que pode ser transmitido e aquilo que é do direito, então, do indivíduo de ir lá e comprar e ouvir e ler aquilo que ele decide ou define que é o melhor para ele. Moisés, há um grau de privatização no sentido de apropriação particular da comunicação que naturalmente é pública e naturalmente ela é coletiva a um ponto e eu estava me lembrando agora de um grande filósofo alemão, talvez o último grande filósofo alemão do frankfurtiano que é o Habermas, dizer a um artigo que ele publicou há uns, sei lá, uns sete, oito anos atrás e que o próprio jornal impresso, ou seja, tinha de tal maneira perdido a sua dimensão pública e se transformado numa ferramenta de particularidades que o próprio jornal, ele reivindicava ao próprio jornal a ideia da concessão, ou seja, de baixar a ideia do espectro e eletromagnético e tal e baixar para a concessão. O que significa que há uma percepção, me parece, de que há um aumento de percepção de que esta conversa ela não pertence particularmente a nenhum grupo a nenhuma pessoa. No Brasil isso está acontecendo, ou seja, mesmo com o pedido de desculpas da Globo, há uma mudança, vocês percebem, o Brasil me trazia o exame da Argentina, há uma mudança no comportamento da mídia ou uma tendência de permanecer com todos esses enfrentamentos, com todos essas, do ponto de vista legal, do ponto de vista político. Vou pedir para vocês responderem isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate. hoje analisando a democratização da comunicação com o advogado argentino Damiano Loretti, com os professores Christa Berger e Marcos Rolim. Eu havia interrompido o último bloco lembrando do pedido de desculpas que a Globo faz publicamente, eu vou dizer, desta concepção que o Rabinus percebe não só nos meios eletrônicos, mas inclusive nos jornais de que, de alguma maneira, a dimensão pública tem que ser resgatada e fiz um nexo de isso tudo, ou seja, ao longo desses últimos 30 anos, mudou o comportamento da mídia brasileira e argentina ou, de alguma maneira, eles tensionam para permanecer na mesma linha de que está, obviamente, conceitualmente e politicamente, inclusive admitindo-se na contramão, digamos, ou pelo menos chocando-se em alguns momentos com a ideia de liberdade de expressão e a democracia. Permite-me só fazer uma observação muito breve sobre isso. A primeira resposta minha é não sei. Eu não sei. Eu identifico alguns movimentos, isso é muito visível, especialmente nos jornais brasileiros, uma certa tensão interna que eu reputo seja derivada de um problema novo ou de um fenômeno novo, que é o fato de que as novas gerações, os jovens, no Brasil isso é muito sensível, imagino que na Argentina também, mas as novas gerações elas não têm mais nenhuma relação com essa mídia tradicional. Esses jovens estão cada vez mais na internet, eles se informam pela internet, lêem os blogs, as notícias, mas não lêem jornal e não vêem televisão mais. Então, o tema de uma nova geração, de novas gerações que se afastam desses veículos tradicionais e se informam de outra maneira, cria um problema para a mídia tradicional que é o seguinte, como sobreviver nas próximas décadas diante de uma mudança tão radical de comportamento. É preciso que essa mídia se busque algum tipo de identificação com os valores dessa juventude. E acho que no Brasil isso ficou muito sensível nas manifestações de junho do ano passado, porque ali nós tivemos milhões de pessoas nas ruas, jovens, sua grande maioria, expressando um descontentamento geral com a política brasileira, com a saúde, com os gastos para a Copa, com as instituições em geral, partidos inclusive, e com a mídia. E a mídia esteve no centro, digamos assim, de alguma forma, desse descontentamento que estava nas ruas. E acho que a mensagem foi percebida mais pela mídia... Não era contraditória, porque de alguma maneira a mídia estava pautando esse movimento, ou seja, utilizando-se dele. Eu acho que houve uma mudança nítida de rumos. No começo, ela não entendeu o que estava acontecendo e reproduziu o piloto automático. As manifestações eram coisas de arruaceiros, de vândalos, enfim. De repente, ela sintonizou e percebeu que precisava estabelecer de alguma forma um outro discurso. Eu acho que esse é um tema importante, porque permite que espaços novos dentro dessa mídia possam ser abertos. Eu sou otimista, especialmente com relação aos jornais. Eu acho que se eles não mudarem profundamente, eles vão desaparecer. Isso seria ruim para a democracia? Porque às vezes a gente tem a impressão de que a mídia está ruim, a mídia não presta ou pelo menos não está fazendo um bom serviço, está sendo rejeitada por parte da geração e, portanto, desaparece a mídia ou o jornalismo, particularmente. É isso que nós queremos ou isso estaria um problema? Ela seria substituída por esse novo ambiente tecnológico? Ele dá conta da sustentação democrática ou não? Eu acho que são duas coisas. Não estou imaginando que o ingresso na mídia eletrônica corresponda ao desaparecimento do jornalismo. Eu acho que talvez podemos até pensar em outros suportes, que não mais o jornalismo impresso. Mas o jornalismo não desaparece e não pode desaparecer. porque ele... Senão nós teríamos informações circulando, aí sim, individualmente e todos tomando a posição de que podem ser jornalistas. Isso foi o que aconteceu mais ou menos em junho. Em junho, ou seja, o jornalismo na rede foi muito pequeno, muito... O que houve foi conversas mesmo. Claro, mas aí... E aí vamos voltando um pouco para a tua pergunta inicial. eu acho que o jornalismo ele não existe fora da sociedade, ele não tem um descompasso com a sociedade. Então, quando se diz o jornalismo não entendeu o início das manifestações, não entendeu porque a sociedade brasileira também não entendia. A política entendia o que estava acontecendo? Quem que entendia e sabia explicar? O jornalismo não sabia porque ele pertence ao tempo, ao seu tempo. Então, eu gosto muito de pensar o jornalismo como reconhecendo o presente. Ele reconhece, ele expressa aquilo que está acontecendo do jeito dele, sim, mas também do jeito do pensamento ou do senso comum, se a gente quiser pensar, ou de um pensamento hegemônico. Então, eu acho que o jornalismo está fazendo e a gente pode pensar em algumas mudanças, sim, é a percepção de que ele estava correndo alguns riscos de existir como tal pelo descontentamento que os diferentes setores, seja nas manifestações, seja na crítica à mídia, eu acho que esses observatórios todos que a gente está tendo, ter o próprio programa aqui, são programas que a gente está vendo acontecer e criticar a mídia. Então, ela também vai ter que rever a sua postura, até para sobreviver. Então, eu acho que todas essas variáveis estão postas, mas o jornalismo, ele não está fora do que o pensamento que circula, ele expressa isso. Argentina, como é que está lá? É só Clarín ou temos outras vozes? Há mundo antes e depois de Clarín e ao costado e adelante e atrás. Temos papo e temos Clarín nesta. Também. A ver, a circunstancia actual do periodismo argentino é que forma parte de uma polarização dentro do próprio periodismo e do 2013 em adelante, diria, há havido uma clara baixa no índice do leitorado e do compra diários e o que ocorreu como contexto e como fruto da discussão da chamada lei de medios é que se perdiu essa voz sagrada de que o que aparecia nos medios era porque sim. e isso é um elemento não só por razões generacionales e por onde se informa senão que existiu um contrarrelato que teve que ver com a divulgação de algumas situações pontuais da indústria dos medios de comunicação asociada a outros sectores da indústria argentina particularmente quando foi o que se chamou a crise do campo na qual os medios não só tinham posição editorial senão que eram socios comprometidos econômicamente com os que estavam enfrentando o governo. isso foi um parte de aguas implicou um disclosing dos negócios dos medios pouco habitual de a mano com isso vindo o tema do negocio do futebol monopolizado que deixou de estar monopolizado então a discussão por a economia dos direitos de exibição do futebol também revelou isso com o qual já temos salido de certas discussões teóricas para palparlas havia mobilizaciones dizendo não nos mientam há uma frase muito famosa nos dizem que chove e nos estão orinando e isso se é feito carne digo houve mobilizaciones de 55 mil pessoas pedindo a aplicação de uma lei suspendida em um marco de fortíssima polarização onde na polarização se há chegado a discutir a política de Estado sobre os juízos de direitos humanos questionando as políticas de memoria e verdade e justicia sem dizer é uma apologia da ditadura em alguns casos muito minúsculos sim mas há um ambiente de polarização que vai diria por todos é um modo generoso de definir muito crudo muito muito rudo mas isso mermou depois do fallo de noviembre do ano passado quando a corte disse que a lei é constitucional começou outro modo de discutir mas até tanto era em um ambiente de extrema polarização ainda dentro do periodismo de que eles encontraram espacios para dizer coisas diferentes isto marca um cambio de tendência eu diria na Argentina temos 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 medios que han sido peronistas em 45 revolucionários em 55 desenvolvistas em 60 pro dictadura em 66 pro que os medos argentinos tem muitos de esos casos e tem muitos de casos heroicos de gente que resistiu a dictadura que funcionou clandestino que han vuelto a los medios chicos que han tenido la posibilidade de abrir porque el monopolio además del tema la hegemonia en la comunicación e la industria cultural lo que hace es quitar la posibilidade que aparezcan otros hasta por razones económicas de como se plantan de como consiguen publicidad cuando alguien tiene alineado el diario la radio am la radio fm el canal de cable el canal de televisión en el mismo lugar y además le ofrece condiciones muy generosas de poner publicidad al que pone solo ahí es muy difícil que alguien con potencial económico vaya no digo si imposible que vaya a buscar otro medio y cuando salen comprar programación pasa lo mismo si uno vive solo de la publicidad y otro vive además del abono del cable y toda esta industria cruzada las condiciones en las cuales se va a buscar programación para refrescar contenidos es muy distinta cuando falamos en media estamos hablando del sector empresarial porque yo participei de un acto político que fue impresionante en FATPREM en Federación de trabajadores de prensa de Argentina en que había 150 familias de 150 jornalistas mortos a partir de 1976 a partir do golpe y una familia tinha 4 4 personas que habían sido mortas en un espacio de 4 5 días o seja os jornalistas o seja não es unánime este alinhamento que houve no Brasil inclusive aliás no Brasil a redemocratização do país acontece a partir da morte do Herzog o assassinato do jornalismo se me permitís no es para este programa pero dejo puesto el debate hay una delicada diferencia entre lo que se conduce se conoce técnicamente como conducta o expresión el alineamiento de los diarios para apoyar las dictaduras era solo posición editorial o ahí hay complicidad esta discusión es muy difícil de dar ha pasado en Alemania ha pasado en Ruanda y Brasil allí en la Argentina está pasando ahora con un diario se llama La Nueva Provincia en la provincia de Bahía Blanca en la cual se ha pedido el procesamiento de sus directivos por complicidad directa en la desaparición de dos obreros gráficos hasta qué punto el manejo editorial y la posición no es un reaseguro en el armado de la inteligencia pública en el sostenimiento de las dictaduras ese debate se dio en Ruanda en el Tribunal Penal Internacional con los casos de Ruanda Nurember y ahora en Argentina pero es algo que hay que empezar a mirar a lo largo dentro de América Latina a lo largo de los procesos de justicia transicional O Damião tem referido a lei dos meios na Argentina que es una actualización de la democracia tardía y no por acaso o sea las democracias ya llegaron algunas décadas en Brasil en Argentina en Chile en Uruguay y ahora estamos conseguiendo imprimir espero que en Brasil también esta democracia como es que se vean Marcos y Crista la necesidad o no o impropiedad de un marco regulatório o sea atribuir alguna dimensión de reglamento a este negocio a esta atividad que produce cultura en Brasil as empresas tem siempre se referido a esto como afronto a liberdade de expresión y portanto una especie de censura antecipada un anuncio de censura como es que se enxerga esto o yo acho así para mi llega a ser un poco hasta constrangedor así este asunto porque la primera cosa que todos los brasileños deberían se lembrar en esta discusión es que las democracias más avanzadas del mundo las más antiguas las más consolidadas todas sem excepción possuen marcos regulatórios para imprensa todas desafío cualquier empresario das comunicações do brasil que me traga um exemplo de una democracia consolidada no mundo hoje no marco regulatório establecido existem regras definidas leis que fixam limites que estabelecem responsabilidades que defendem os intereses das pessoas que son vítimas da mídia na inglaterra por ejemplo houve un debate recente agora a respeito disso como fazer quando pessoas são expostas nos meios de comunicação social se apresenta o nome de alguém a sua identidade pública como sendo responsável por um crime e depois se descobre que ela é inocente não tem nada que ver com isso bom, isso destrói uma vida de uma família inteira então tem associação das vítimas da mídia na inglaterra e essa associação ela tem mecanismos de influenciar a programação de fazer reclamações queixas enfim no brasil nós a rigor não temos nada nada há uma responsabilidade aqui de um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Carlos Ares Brito que se chamou de um campeão dessa ideia de que não há limite nenhum para a atuação da imprensa não pode haver limite nenhum então nós temos hoje uma realidade que talvez seja a única nas democracias do planeta quer dizer há um serviço fundamental de interesse público fundamental que é o serviço de imprensa no Brasil os meios de comunicação todos e eles estão rigorosamente à margem de qualquer marco não há nenhum marco regulatório no Brasil a grande discussão é qual é o marco como se faz isso da forma democrática como se faz isso para que não haja censura mas para que se produza responsabilização para que se estimule qualidade para que se combata crimes que se praticam através da imprensa é preciso haver algum tipo de legislação no Brasil não tem nenhuma e acho que isso é alguma coisa assim intolerável vou dar só um exemplo para vocês eu quando enfim meu mandato com o deputado federal há muito tempo atrás é uma trajetória já encerrada há muitos anos mas um dos projetos que eu deixei na Câmara Federal foi um projeto que estabelecia o código de ética da programação televisiva no Brasil o projeto nunca foi apreciado por nenhuma comissão os donos do meio de comunicação avisaram o Congresso que não gostaram do projeto e bom isso significa que ele não tramitou ele ficou lá no cantinho com aquela quantidade de projetos que dizem a respeito da comunicação e que estão lá estão lá numa gaveta fechada bom uma das coisas que eu estabeleci era o seguinte não pode eu estava proibindo no projeto que se fizesse propaganda de produtos direcionados para crianças a Suécia tem uma lei há 20, 30 anos vários países europeus tem lei sobre isso quer vender produto para criança tem que anunciar em horário bem tarde da noite e anunciar para os pais olha essa boneca é boa para o seu filho para o seu filho por conta disso 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 esse produto tem essa qualidade mas vende para o pai para a mãe não para a criança por quê? porque é uma sacanagem vamos usar essa expressão para dizer o mínimo eu tenho crianças crianças 5, 6, 7 anos assistindo televisão à tarde sendo bombardeadas por mensagens publicitárias feitas para elas crianças que em sua maioria são pobres cujos pais não terão dinheiro para comprar aqueles produtos e essas crianças se tornam infelizes porque não tem como adquirir aqueles produtos que elas não tem nenhuma necessidade deles mas se cria necessidade artificial daqueles produtos é tolerável isso? que não haja uma lei no Brasil que proíba a publicidade de produtos infantis para crianças aí os publicitários falam não, liberdade de expressão liberdade de expressão comercial o nome disso é sacanagem é falta de escrúpulos então é preciso ter escrúpulos o Brasil tem que recuperar a ideia de escrúpulos eu acho que se perdeu um pouco essa ideia de que as coisas tem limite de que há bem, nós vamos garantir a fala da professora Cristina Berger desculpa, eu acho que eu falei demais não, não estamos estamos dando tempo mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate é um instante só o Mídia em Debate de hoje está analisando a democratização da comunicação com o advogado argentino Damian Loretti com os professores Cristina Berger e Marcos Rolim professora Cristina nós encerramos o último bloco falando sobre o Rolim falando sobre a questão do marco regulatório no Brasil e que isto é sempre, sempre atribuído como se fosse uma censura parece difícil é argumentar contra o marco regulatório parece que a gente precisaria ver que argumentos quem defende o não marco regulatório apresenta porque tanto pela experiência internacional nós vamos ver que os países tem esse marco como outros setores tem regulações para a sua atividade então por que não a comunicação saúde, por exemplo serviços públicos transporte eu acho que isso por um lado é um sinal um sintoma de como a comunicação acho que em geral mas no Brasil especialmente ela é um setor é um campo é um lugar de muitas dificuldades de se avançar eu acho que a gente só tem a lamentar porque em princípio a esquerda é quem tem quem tem a possibilidade de fazer avançar esse debate esse debate e essa ação essa transformação eu acho que a gente tinha muita expectativa nesse sentido de que tivesse avançado mais nesse tempo de governos do PT eu me referi aqui a Ampaçã ao pedido de desculpa que a Rede Globo produz há uns meses atrás quando digitaliza o acervo e claro ao digitalizar o acervo disponibiliza o acervo para a população brasileira e é óbvio que alguns discursos que estavam que encobriam ações anteriores da Globo por exemplo uma uma grande passeata e a grande passeata pela redemocratização do país que a Globo apresenta como se fosse o aniversário de São Paulo e na verdade era uma grande manifestação um comício pelas diretas uma edição que houve do debate entre os candidatos Lula e Collor que também incide sobre a vida brasileira isso era público e ela pede desculpa esse pedido de desculpas foi suficiente? ou seja tem mais gente que tem que pedir desculpas o que as empresas devem ao Brasil além do pedido de desculpas? e agrego na Argentina o Clarim pediu desculpas ou lá foi obrigado a pedir desculpas? como é que foi? para nós é um êxito no panorama dos medios que um meio tenha pedido desculpas assim fora coisas que eu ignorava por a visibilização do acervo na Argentina não tem nada parecido a isso e está digitalizado o acervo também? não sei não necessariamente mas há muitos livros publicados que se han dedicado a recorrer pontillosamente as tapas e os contenidos e as editoriales mais de um há um muito muito exaustivo que se chama Decíamos Ayer que é a história dos principais diários La Nación e Clarim há outro de um professor um sociólogo que se chama Ricardo Cidicaro que é o estúdio dos editoriales da Nación nos últimos 150 anos onde trata o período da dictadura há outros novos há um que se chama Cuentas Pendientes onde alguns companheiros temos feito algum trabalho sobre que passou mais vinculado aos negócios dos medios e da dictadura mas digo a expropiación de papel prensa que se está investigando em que condições se han habido delitos de lesa humanidade ou não para transferência aos principais diários do país do paquete de acionários da única empresa productora de papel não aparece mas além da digitalização do acervo ou não digo é 1976 há alguns anos de diferença em tempo e acessibilidade dos contenidos com o que aconteceu no Brasil mas a ver cambio de governo plenamente normal as próprias câmaras empresárias e indo á asociación interamericana de prensa me hago cargo do que digo pois está publicado e a asociación interamericana de prensa mandando en o ano 78 a dois periodistas chamados Ziton e Lozano e que o informe que facen estes dois periodistas á la CIP seja que o compromiso dos empresários da comunicación na Argentina particularmente incidindo no tema da industria do papel e a complicidade com a dictadura que preferían a segurança por sobre a liberdade de expressão está documentado digo no es que se me ocurra a mi e nadie ha vuelto a eso eu acho que nós estamos vivendo um tempo assim de uma imersão na memória eu acho que se a gente for ver o cinema a literatura essa recuperação da memória no Brasil então especialmente do tempo da ditadura e eu acho que um dos ganhos é botar isso trazer para o presente então a função da memória que é pensar o passado para o presente e o presente a partir do que nós temos lá atrás traz esse tipo de coisas como esse pedido de desculpas do globo agora pode pedir desculpa mas será que basta pedir desculpa e será que nós vamos desculpar eu acho que desculpar perdoar é um outro momento eu acho que no Brasil nós apenas estamos iniciando o processo de memória do que aconteceu muitas coisas publicadas muita depoimentos a comissão da verdade quando ela começa a botar para fora essas histórias mas tem um outro momento ainda que nós vamos ter que trabalhar se nós vamos desculpar porque emergiu da comissão da verdade para além das mortes já conhecidas das torturas clássicas que incidiu principalmente sobre os militantes de esquerda genocídios de indígenas camponeses ou seja que agora começam a aparecer ou seja que foram vítimas da ditadura e que entraram por esquecimento mas que há um compromisso que o Brasil tem assumido ante a corte interamericana por o caso das guerrillas de Araguaia do caso Gomes Lundas onde aí se vertebra este tema do direito de acesso a informação para algo distinto de contar-lhe os números ao Estado para proteger os inversores estrangeiros que é assim como apareceu isto em nossos países é importante essa emoção porque agora o professor Juremir Machado ele lança um livro agora que está causando polêmica já chamado não sei como é o nome 64 o papel o golpe midiático militar civil ou seja para além do golpe militar traz o papel dos civis e para além de tudo isso o papel das empresas e de jornalistas inclusive que participaram então nós deixamos de ser somente vítimas que éramos vítimas para também de alguma maneira alguns jornalistas e principalmente muitas empresas serem apareceram como cúmplices mesmo desses algózes isso é importante isso tem característica de vingança me parece que os países que conseguiram pacificação tiveram que passar por isso sim mas esse é o grande tema que é como na história do Brasil as transições políticas econômicas sociais elas se processaram invariavelmente quer dizer sempre a partir de negociações pelo alto entre as cúpulas entre as elites num processo de conciliação evitando sempre as rupturas nesse ponto o Brasil tem uma trajetória única na América Latina a grande maioria dos países da América Latina tem uma trajetória diferente eles assinalam rupturas claras o Fidel ela morre na prisão claro no Brasil não desde a República o Sérgio Buarque de Holanda no Raiz do Brasil ele registra isso num parágrafo que é célebre que o povo brasileiro acordou e foi informado que havia uma República nós saímos da Monarquia para a República sem nenhuma participação popular sem nenhuma exigência um golpe de Estado um golpe militar as transições todas foram sempre assim e nós saímos da ditadura para a democracia desse jeito claro houve uma campanha pelas diretas houve uma aspiração grande de mudanças mas foi tudo negociado pelas elites tanto que o primeiro presidente depois da ditadura é o Sérgio Jassarney que era o presidente do partido da ditadura Arirã durante todo o tempo e a gente vai ouvir essa elite política que assume posições de destaque na democracia é a mesma elite de sempre e o mais impressionante é que esse esse sistema político esse grupo de acordos ele é tão forte que os partidos de esquerda que vão assumindo a posição ao invés de reformarem a política são reformados por ela e eles entram de alguma forma no esquema o caso por exemplo das punições e das responsabilizações sobre os crimes da ditadura é muito simbólico que logo no começo do governo Lula há uma decisão da justiça federal mandando o governo abrir os arquivos sobre a Uruguaya e o governo Lula recorre da decisão recorre da decisão ou seja por que mesmo um governo do PT seria obrigado a recorrer de uma decisão que manda o Estado abrir as informações para o guerreiro da Uruguaya porque havia um acordo havia um acordo com os militares para que esse tema não fosse tocado então são temas como esses que marcaram sempre a história do Brasil eu acho que o desafio nosso da sociedade civil é virar esse jogo é produzir a memória é produzir o relato a verdade que surge desse relato é que vai poder superar essas feridas é que vai poder de fato calcificar isso e passar adiante enquanto essa coisa estiver aberta enquanto essa dor não for superada nós não vamos conseguir enfrentar o problema então acho muito importante eu vejo com muito bons olhos essa sucessão de iniciativas que surge muito mais da sociedade hoje no sentido de um acerto de contas que não é com a perspectiva de vingança ou de punição mas é que a verdade possa ser produzida finalmente então acho que isso vai resultar na revisão da lei da anistia qual é a tua percepção eu acho que é uma questão de tempo mais cedo ou mais tarde essa questão será resolvida até porque essa é a tendência mundial o que não quer dizer que necessariamente isso vai implicar em pessoas presas no Brasil é uma outra discussão mas que possa haver julgamentos que possa haver uma verdade jurídica e esse sujeito foi torturado por esse por esse isso tem que ser produzido a África do Sul fez isso fez isso sentou botava os criminosos na frente das famílias diziam olha eu fiz isso eu fiz aquilo o processo deles foi o inverso do Brasil a Comissão de Verdade e Reconciliação do Mandela deu anistia para todos os crimes do Apartheid desde que eles fossem relatados então o sujeito ia para uma audiência dizer eu o matei no dia tal fulano fulano está bem está anixado mas ele tinha que dizer o crime o Brasil nós temos uma anistia que foi para não se dizer para que nunca se soubesse para que houvesse o silêncio então é um processo oposto é por isso que as coisas não conseguiram ser resolvidas a democracia no Brasil a gente olhando comemorando negativamente ou seja essa efeméride negativa que é a memória da ditadura e tal fazendo o nexo com as mudanças que ocorrem na comunicação e o papel também o afloramento do papel real da mídia naquele período se nós compararmos isto a democracia do Brasil está melhor ela está consolidada na Argentina também a América Latina superou esta fase de golpes dos mais variados tipos sempre que as elites estavam descontentes ou precisavam reorganizar os seus ganhos não não Honduras Paraguai Equador com sua discussão por poner alguns dados Venezuela me parece que a ver creo que não há espaço sacando os modos sacando Honduras de golpes duros de golpes violentos mas cuarteladas mas mas me parece que nosso ideal de democracia ainda não está consolidado na medida que os povos avançam hacia certos lugares e não o digo em termos corporativos mas sim há sectores que não estão dispostos a ceder então generam mecanismos de presión sobre esses países chamem-se em alguns casos a policia em outros casos se nos levaram a Celaya de sua casa à noite em outros casos foi um juízo express a Lugo eu não estaria tão convencido que nosso ideal de democracia este consolidado acho que sim a institucionalidade e não é pouco venimos de onde venimos e não é pouco a institucionalidade do Estado de Derecho está mais bem resguardada aunque os países deixaram fora Paraguai do Mercosur até tanto normalizou parece que a democracia é um devir no sentido de que se a gente imagina que vai ter um plató e dizer agora somos democráticos se a democracia é lugar de debate se é lugar de tensão se é lugar em que a pluralidade pode se expressar nós entenderíamos então que democracia é o fim da pluralidade o fim da diferença porque só com o fim da diferença e da pluralidade que nós chegaríamos nesse estágio de consolidação então eu acho que eu entenderia a democracia como processo de um devir em que a gente busca o melhoramento das condições de vida do conjunto da população e esse melhoramento ele sempre pode ser mais melhorado então ele é processo mas pode ser retrocesso lógico porque ele é um lugar de embates e de lutas e de tensões é que ele pode ter retrocesso nesse retrocesso é que então eu acho que a tua pergunta tem a ver com esse momento se existe a possibilidade de retrocessos no Brasil ou na América Latina eu acho que não pois é eu também acho que imediatamente não claro mas eu concordo um pouco com essa ideia de que nós estamos vivendo numa realidade na região na América Latina onde a democracia não se consolidou e no Brasil isso é muito visível porque nos falta precisamente o que a gente poderia chamar de uma cultura democrática e uma cultura democrática ela é fundamentalmente uma cultura procedimental ela envolve procedimentos e não valores não conteúdos então a falta dessa cultura democrática no Brasil ela é perceptível na direita brasileira e na esquerda brasileira quer dizer as posições mais extremadas elas sofrem do mesmo déficit de cultura democrática veja o que aconteceu aqui em Porto Alegre agora recentemente a prefeitura obrigada a fazer um processo de licitação do transporte coletivo a lei obriga que haja uma audiência pública aí se faz uma audiência pública um ginásio com amplo espaço para que a população participe a audiência pública termina com rojões e pedradas porque uma parte da população que participa de grupos enfim organizados vai para a violência na audiência pública então isso eu chamo de falta de cultura democrática eu estou falando da esquerda nega o espaço público nega o espaço público a depredação do espaço público o fato de que o patrimônio pode ser destruído isso tudo é falta de cultura democrática bom com a direita que nós temos e com a esquerda com esse tipo de limitação é evidente que há riscos o Brasil hoje não enfrenta riscos porque nós temos uma realidade de estabilidade econômica agora tira a estabilidade econômica para ver o que acontece quer dizer a chance de retrocesso é muito presente concordo que não seria uma quartelada típica como o Ofica 64 eu achei esse espaço de golpes com tanques na rua ficou mais difícil agora um acerto de golpes aspas constitucionais isso sempre está presente basta que exista uma crise e diante da crise a falta de cultura democrática que faz o resto quer dizer ela legitima qualquer alteração do Paraguai autoritário o Paraguai é o exemplo típico se falta cultura democrática para que a gente tenha um espaço democrático mais constituído aí eu acho que entra o lugar justamente dos meios de comunicação exato a eles cabe estimular e por isso a gente vai fazendo relações e vai chegar no mesmo ponto a importância que a comunicação essa sociedade mediatizada como se alguns querem chamar tem na sociedade seja para o desenvolvimento da sociedade de consumo seja para também a garantia de democracia bem nós estamos chegando ao final do programa eu acho que fizemos um debate importante que vai acontecer ao longo desse ano no Brasil compreendendo que a democracia não é espontânea a democracia não é não acontece por si só ela é fruto de esforço e ela é fruto de manutenção dos homens comprometidos e das mulheres comprometidas com a liberdade e com a participação decisiva da mídia para evitar aventuras que possam comprometer essa liberdade ou seja nós precisamos de uma informação de uma comunicação que promova o debate que promova a pluralidade e a inclusão com isso nós evitaremos outros golpes e outros momentos tão ruins para o Brasil e para a América Latina o meio de debate de hoje fica por aqui quero agradecer a participação dos nossos convidados Damiano Lorette advogado argentino doutor em ciência de informação e coautor das leis de serviço da comunicação visual da Argentina que esteve em Porto Alegre nas comemorações dos 18 anos do jornal Esta Classe dos Sindicatos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul também participado do programa desta quarta-feira a professora Christa Berger do programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos e o professor e jornalista Marcos Rolim do Centro Universitário Letudista do IPA Até a semana que vem Música Música Música